Música Olá galera, tudo bem? Então nessa nossa aula nós vamos trabalhar o tema Lei das Transformações Químicas E as transformações químicas, elas estão pautadas em leis E a lei que eu trago aqui pra vocês é a lei de conservação das massas Eu quero deixar um recadinho pra vocês, tá? A Química, ela não caminha sozinho E a gente vai poder perceber um pouquinho nessa aula Ela depende das mais diversas áreas do conhecimento pra ir avançando Como assim, Patrick? Ela depende da Matemática, ela depende da Física Ela depende da Filosofia, das Ciências Sociais em geral Tá? Então, Lavoisier, em seu pensamento filosófico, tá? Trabalhando com as transformações químicas Ele chegou à seguinte conclusão Que na natureza, nada se cria Nada se perde Tudo se transforma E fazendo N vezes, vários experimentos Várias vezes, várias vezes E sempre pesando Colocando numa balança Para verificar a massa do que ele tinha no começo E do que ele tinha no final Ele chegou à seguinte conclusão Que a soma da massa dos reagentes É igual A soma das massas dos produtos Desde que essa transformação Ocorra em um sistema fechado Patrick, você usou dois termos que eu tô perdido Reagente e produto O que é o reagente? É o estado inicial da minha transformação E os produtos É o estado final da minha transformação Tranquilo? Lá no início, eu falei pra vocês Que a química, ela tinha relação Com as mais diversas áreas do conhecimento Relacionei aqui A lei de conservação das massas Num campo filosófico E vou mostrar, tá? Agora pra vocês A representação matemática Da lei de conservação das massas Eu tenho aqui Uma letra grega Que simboliza pra gente Em ciência Em química Em física Em matemática O termo somatório Então, o somatório Das massas dos reagentes É igual Ao somatório Das massas dos produtos Tranquilo? Tudo bem? Pra você ficar mais por dentro disso Conseguir perceber melhor Eu trouxe exemplos com números Então vamos lá Olha só Eu tenho aqui Um estágio inicial Os meus reagentes Magnésio e oxigênio Vão interagir Vão reagir entre si Formando o óxido de magnésio Que é o produto Então aqui, ó Estado inicial E aqui, estado final Aqui, reagentes E aqui Produto Tudo bem? Tá Vou trazer os números Pra gente perceber isso melhor Imagina que Uma dada experiência Eu tenho 24 gramas de magnésio Interagindo Reagindo com 16 gramas de oxigênio Pesei isso Eu vi que dá 40 gramas A reação se processou Eu produzi Eu formei O óxido de magnésio Após o fim dela Desta transformação Eu também vou pegar Vou pesar Vou lá na balança Verificar a massa Do que foi formado Percebi Que foram formados 40 gramas Então Eu tenho Que o somatório Que é representado Por esta letrinha grega Da massa Do reagente Foi igual Ao somatório Da massa Do produto Formado Perfeito? Vamos lá galera Pra gente Fechar Vou Pautar alguns Pontos aqui Importantes pra vocês Primeiro Tô trabalhando com A lei da transformação Das transformações químicas Eu quero deixar bem claro Pra vocês Que as transformações químicas Elas são Balizadas Por leis E a lei que eu trago Aqui pra você É a lei de conservação Das massas Proposta por Lavoisier Em 1795 Ele enuncia Essa lei Tá? De maneira filosófica Dizendo que Na natureza Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Tá Patrick Tá no campo Filosófico legal Como é que eu trago Isso pra prática? Então como é que ele Trouxe pra prática? Como é que ele chegou A essa conclusão? Com uma série De experimentos Várias vezes Fazendo o mesmo Experimentos O mesmo experimentos E percebeu o seguinte Que o somatório Das massas Do reagente É igual ao somatório Das massas Dos produtos Em uma transformação Química Desde que ela aconteça Em um sistema Fechado Tudo bem queridos? Um abraço E tchau 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 Tchau